Nesse vídeo eu vou te falar a diferença entre os mini drones da DJI. Assista o vídeo até o final que eu vou te contar uma pegadinha sobre os padrões de fabricação de drones, que podem fazer você comprar um drone pior pelo mesmo preço de um de qualidade melhor. Vou desconhecer a diferença entre duas siglas. Antes de relaxar para assistir o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Em 2019 a DJI lançou uma Viki Mini com menos de 250 gramas, com gimbal de 3 eixos, câmera de 12 megapixels e com uma bateria de longa duração. Um drone pequeno, portátil, silencioso, com tempo de voo e alcance de até 4 km. Foi um sucesso imediato. No ano seguinte a DJI fez melhorias e lançou o Mini 2 com câmera de 4K, agora com maior alcance ao usar o sistema de transmissão do Mavic 2 e mais resistência ao vento. Porém, esse equipamento custa mais caro, o que afastou o consumidor de entrada dos produtos da DJI. Para manter esse cliente que quer um produto DJI mais barato, ela colocou uma Viki Mini dentro da caixa do Mini 2. De uma forma resumida, o Mini SE é uma Viki Mini, com o shell, a caixa, os motores, hélices e bateria do Mini 2. Continua com a mesma câmera, controle e com o mesmo alcance de voo de até 4 km. Então, o Mini SE é na realidade uma Viki Mini com melhorias, para suportar melhor o vento e ter um pouco mais de tempo de voo. Isso melhorou muito a experiência de voo, pois o grande problema do Mavic Mini era a baixa resistência ao vento. Isso foi superado com os novos motores e o novo design da caixa. Essa mudança na caixa, além de melhorar a aerodinâmica do aparelho, também melhorou a aparência do drone. Dessa forma, o Mini SE ficou igual ao Mini 2, podendo utilizar os acessórios desse, como protetores de hélices, baterias, filtro de lente e outros. Essa modificação foi feita na surdina. A DJI lançou o DJI Mini SE e colocou no mercado sem ao menos explicar o que era. Eu mesmo, quando o vi, fiquei entusiasmado. O Mini 2 custando 150 dólares a menos. Que maravilha! Mas a alegria durou pouco. Ele é uma Viki Mini disfarçado de Mini 2. Por que a DJI não divulgou e nem fez lançamento? Porque ela acha que não fez nada de novo, só fez um pequeno upgrade e um produto de entrada. O barulho todo é porque ele é igual ao Mini 2. E sempre vai ter um vendedor desonesto que vai oferecer o Mini SE como se fosse o Mini 2. Então, é uma pegadinha da DJI para enganar em Caltos? Na verdade, não. Simplesmente é o drone de entrada dela. O antigo Mavic Mini, que ela resolveu dar uma melhorada, o único problema é a falta de informação. Por isso, fiz esse vídeo para você entender a diferença entre esses dois drones. E vou também te dizer que cada um deles tem duas versões diferentes, com diferentes alcances de voo. Coisa que ninguém te fala quando te vende. Mas quando você for usar, vai perceber a diferença. A mudança do tipo de bateria de íons de lítio para polímero de lítio, também chamada de lipo, foi considerada negativa por algumas pessoas. Já que a nova bateria é mais sensível e mais instável que a anterior, demandando mais cuidados na sua manutenção. Tipo, descarregar quando for guardar. Não deixar descarregar completamente. Ou seja, tem que cuidar das baterias como se fosse um patch. A bateria de íons de lítio era menos exigente com isso. Outro upgrade feito no Mini SE, que eu acho muito importante, foi a mudança do conector do aparelho de micro USB para USB tipo C, igual dos celulares e outros equipamentos eletrônicos mais atuais. Isso facilita muito o uso de cabos de conexões de outros aparelhos, e até do carregador do seu celular, para carregar as baterias do drone, e também para baixar imagens para o computador. O controle do Mini SE serve para uma VIC Mini, já que internamente são o mesmo drone. Porém, não serve para o Mini 2. A conexão com o drone é Wi-Fi na faixa de 2.4 GHz, a mesma dos roteadores domésticos. Ele não carrega o seu celular como controle do Mini 2, coisa que eu acho que não faz sentido a DJI não ter implementado para aumentar a segurança do voo. Tem algumas coisas que eu acho que a DJI faz só para demonstrar que os produtos são diferentes. Não haveria diferença para colocar essa funcionalidade no Mini SE. Sempre que seu dinheiro permitir, compre as versões Fly More, que vem com baterias extras, uma bolsa de transporte e um carregador rápido, que também funciona como powerbank. Ambos os drones têm sensores na parte de baixo, para facilitar o pouso, mas não tem sensores laterais, que a DJI deve estar guardando para o DJI Mini 3. Apesar de ter a mesma caixa, motores, hélices e bateria do Mini 2, o Mini SE tem um desempenho um pouco inferior. O principal diferencial dos dois é a resistência ao vento nível 5, que resiste a ventos de velocidade de até 10,5 metros por segundo, que é considerado bom para aparelhos desse tamanho e peso. Outro detalhe muito bom de ambos os aparelhos é o tempo nominal de voo, de 31 minutos para o Mini 2 e 30 minutos para o Mini SE. É nominal porque na prática você só deve contar com o máximo 25 minutos de voo, se voar devagar e em local com pouco vento. No Mini 2, a DJI usou o sistema de transmissão de vídeo OcuSync 2, igual ao do Mavic 2, que permite visão através da câmera do drone em até 10 km de distância. Isso também vai fazer com que você tenha uma experiência de voo superior. Com esse sistema, você terá uma imagem no seu celular ou óculos de FPV em qualidade Full HD. No Mini SE, o sistema é de Wi-Fi, com limite de até 4 km, em condições ideais. A imagem que você terá no seu celular ou óculos de FPV será de apenas 720 ou SD. Observe que as gravações das câmeras de 4K para o Mini 2 e de 2.7K para o Mini SE serão enviadas para o cartão de memória e não para o celular. Por falar em cartão, ambos suportam cartões de até 257 GB, sendo recomendado o uso de cartões de classe 3 ou superior, senão o fluxo de gravação será interrompido e você perderá parte dos seus vídeos. Eu não usaria cartões inferiores a classe 10 para gravar vídeos em 4K. As câmeras instaladas nos dois drones têm um sensor de 1 barra 2.3 polegadas, com 12 megapixels, em f8, operando uma faixa de ISO de 100 a 3200. Mas não espere muito alcance dinâmico com a câmera do drone, nem que ele possa fazer vídeos noturnos com alguma qualidade. Como qualquer câmera de pequenos sensores com pequena abertura de diafragma, ela precisa de muita luz para funcionar adequadamente. A semelhança acaba aí. No desempenho, as câmeras são muito diferentes. Para a fotografia, o DJI Mini SE faz fotos simples em JPG. O DJI Mini 2 faz fotos em DNG ou RAW. Não é uma super foto RAW como de uma máquina fotográfica, mas permite que você consiga fazer alguma edição melhorada na pós-produção. Para fotografar, o DJI Mini 2 tem foto única, que é a foto normal, faz fotos a intervalos programáveis e permite fazer timelapse ou hiperlapse. Faz fotos EAB, que é a foto HDR, onde o aparelho tira três ou mais fotos com aberturas diferentes e cria uma foto juntando todas as fotos e conseguindo enxergar todas as variações de luz da cena. Tem foto panorâmica, que é uma colagem de várias fotos para mostrar uma área maior. Foto esfera, que consiste em fazer várias fotos em volta de si mesmo e criar uma imagem 360 graus do resultado. Uma variação é a foto 180, que é a metade da anterior, ou seja, ele só fotografa um lado da paisagem e cria uma foto de 180 dessa paisagem. Por último, tem o modo Wide, ou amplo, que é a foto com visão olho e peixe. O DJI Mini 2 produz vídeos em 4K a 30fps. Não é lá muita coisa, pois não permite fazer slow motion com essa velocidade, mas você terá um bom vídeo em 4K. O DJI Mini SE produz vídeos em 2.7K a 7,30fps, o que é bom, mas não é um 4K. O DJI Mini 2 possui zoom digital de quatro vezes. Eu particularmente não vejo utilidade para zoom digital, já que não é um zoom de verdade, mas sim um corte na imagem para que pareça maior. Para fazer corte, eu prefiro desativar o zoom e fazer o corte eu mesmo, na edição de vídeo. Então, não me parece um diferencial útil. Uma diferença importante é a taxa de bitrate, ou compressão de vídeo, com 100 mbps, que permite uma qualidade melhor nos vídeos gravados em 4K. No Mini SE, a taxa de bitrate é de apenas 40 mbps, que permite uma qualidade razoável nos vídeos gravados em 2.7K. Ambos os drones têm sistema de voo pré-programado, que a DJI chama de Quick Shot. Porém, a DJI limitou a altura, que esses movimentos são realizados no Mini SE para 40 metros. Contra 120 metros do Mini 2. Então, os efeitos realizados no Mini SE serão inferiores. Pode ser que o processador do Mini SE não suporte programas mais elaborado. O DJI capou para não concorrer com o Mini 2. É claro que isso não impede que você faça de forma anual, ou utilize aplicativos de terceiros para realizar esses efeitos. Ambos os drones não podem fazer voos programados. Talvez seja a limitação do hardware o DJI bloqueou para não concorrer com modelos de drones mais caros. Eu creio que seja a limitação imposta pela DJI, pois você pode usar aplicativo de terceiros e conseguirá fazer voos programados, mas sem a garantia da DJI. Os tipos de voos pré-programados chamados Kick Shot são os seguintes. Rocket, onde o drone, após focar um objeto, sobe até que o objeto fique muito pequeno. Você pode reverter essa filmagem para descobrir o objeto, já que ele parecerá primeiro muito pequeno para ser identificado, e depois aumentará até aparecer. Drone, que é parecido com o anterior, só que o drone, na medida que sobe, também anda para trás, fazendo uma panorâmica de onde está o objeto. Modo ciclo, onde o drone circula o objeto a uma altura constante. Modo hélix, que é uma variação do anterior. O drone circula o objeto ao mesmo tempo que vai subindo, fazendo um movimento helicoidal. O movimento bumerangue é exclusivo do DJI Mini 2. O Mini SE não possui. Nesse movimento, o drone imita um bumerangue ao circular o objeto enquanto sobe, e depois faz o movimento inverso descendo, enquanto se aproxima novamente do objeto. São formas interessantes de fazer filmagens panorâmicas mostrando pessoas ou objetos como centro da ação. Observando que pelo aplicativo original, o Mini SE só terá esses modos de voo limitados a 40 metros. Outro diferencial do Mini 2 em relação ao Mini SE é o Quick Transfer, que permite transferir arquivos de forma mais rápida, entre o celular e o drone. Qual você deve escolher? O que o seu orçamento permitir? Se a diferença de 150 dólares for significativa, e você for um usuário amador, que só quer o drone para usos ocasionais, fique com o Mini SE, sabendo que ele tem capacidade menor que o Mini 2. Se quer mais qualidade de imagem, e um voo mais seguro, mesmo com obstáculos em volta, e pode desembolsar mais, fique com o Mini 2. As diferenças mais importantes entre os dois são a conexão entre o controle e o drone, e a qualidade da câmera. O sistema OcSync 2 permite a conexão de até 10 km, e vai permitir que você tenha uma experiência de voo muito melhor, com menos interferências, e possibilidade de file surf ou volta automática por perda de sinal. Já a capacidade de filmagem da câmera do Mini 2 permite filmar em 4K a 30 fps, e com bitrate de 100 mbps, que realmente fornece qualidade de melhor de vídeo. Então, no fundo, a diferença é o preço. Compre o melhor que o seu dinheiro permitir. Veja os links na descrição do vídeo. Agora, como eu prometi, o pulo do gato na hora de comprar o seu primeiro drone, para não cair em roubada. Para usar no Brasil, verifique antes de comprar se o drone é na versão FCC, que é a conformidade americana, e não a CE, que é a conformidade europeia. Vou lhe explicar o porquê. Na Europa, a CE, ou conformidade europeia, órgão que fiscaliza os equipamentos elétricos e eletrônicos comercializados na comunidade europeia, limita a potência de emissão e a faixa de banda dos equipamentos eletrônicos. E dos drones também. Lá, os controles dos drones, além de emitirem sinal mais fraco, usam a banda de 2.4 GHz, que é a mesma banda dos roteadores de Wi-Fi. Então, os drones sofrem com o fato da banda estar congestionada. Basta passar perto de uma casa com o roteador ligado e você pode perder o sinal com o controle. Já os drones com padrão FCC vão operar com sinal mais forte e nas frequências de 2.4 GHz e 5.8 GHz, alternando entre elas, para achar a frequência que for mais conveniente no momento do voo. Dessa forma, se você comprar um Mini 2 no padrão FCC, vai ter um alcance de 10 km e um Mini SE no alcance de 4 km. Se comprar no padrão SE, o Mini 2 terá alcance de 6 km e o Mini SE terá apenas 2 km de alcance. Você pode achar que um alcance de 2 km é mais que o suficiente. Deve lembrar que um sinal mais forte e mais confiável vai tornar o seu voo mais seguro, com menos possibilidade de file safe ou retorno verde de sinal. Você percebe isso quando há algum obstáculo entre você e o drone, como árvores ou edificações. Jamais ache que vai conseguir dar a volta em um edifício sem perder a conexão com o seu drone. Outro detalhe são as interferências. Quando estiver voando perto de casas, antenas de comunicação e torres de transmissão elétrica, as ondas eletromagnéticas poderão fazer você perder o controle do seu aparelho. Por isso, quanto melhor o sinal, melhor será o resultado do seu voo. Mesmo que você não vá muito longe. Olhe o vivo no padrão do drone, quando for comprar. Para saber o padrão do drone, quando você estiver com ele na mão, basta olhar a caixa ou na etiqueta que tem dentro do compartimento de bateria. Se for que nem essa, é CE, o padrão a ser evitado. Existe outro padrão também, o EAC, que é da Eurásia, como essa que está na etiqueta que também deve ser evitada. Se esse vídeo for útil, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ver essas informações. Um abraço!